São tão parecidas ou são sempre iguais, não sei É só a lei do viver, palavras de amor São tão parecidas ou iguais Olá, batalha, do início É do início, foi Derrubo barreiras Impostas Por qual quero? Por qual quero? Enquanto o vento sopra o mundo cai O rosto congela e não sente mais Os lábios mexem sem pôr de sol São frios dedos que tocam Não precisam Depois do som É do brilho E não existe mais nós dois E não existe mais o amor Não preciso mais você Se não existe mais nós dois Amém 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 Amém